Inonjo Uguiru Saz Orum Yabo Oro Eni Konko Inonjo Uguiru Saz Orum Yabo Oro Eni Konko Inonjo Uguiru Saz Oro Eni Konko Inonjo Uguiru Saz Orum Yabo Oro Eni Konko Inonjo Uguiru Saz Inonjo Uguiru Saz O que é isso? Jesus! 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 Amém. 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 Más, já? Porque a forma que você está lendo é um sonho muito terrível. Você sabe que eu sou muito bom quando se trata de sonhos. Eu posso te dizer o que você está lendo. Você está lendo para mim. Então, diga-me, como foi? Eu não posso colocar isso. 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 Eu não posso fazer isso. Então eu vou colocar isso. Eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. Eu não sei. Bem, é difícil pra você dizer o que você está lendo. Você está lendo para mim. Você está lendo, especialmente. Não vou ter paio. Se você quiser me dizer o que está acontecendo, você pode me dizer o que você viu. Não vou ter paio. Espero que não saímos. Pessoal para o outro lado. Se você quiser. Espere, você vai ficar bem. Obrigada, amor. A gente vai ter um tempo para o outro. Sim. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma leitura para a gente. E aí, babes. Oh meu Deus já não me deu, eu não me deu. Eu não toquei que você não me deu. Oh meu Deus já não me deu. Eu não toquei um cara. Ai tuvê? No meu Deus, não toquei um cara. Eu te amo, tuve a Silvaine. Então você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Por favor, você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Deixa eu dizer isso. Deixa eu dizer isso! e eu vou te fazer isso e eu vou te fazer isso ok, galera não é nada eu não sei eu estou com a minha cruz eu posso me levar eu posso me levar eu posso ver eu estou com a minha cruz eu estou com a minha cruz eu estou com a minha cruz o que você está dizendo? se você quer me levar que você está com a minha cruz que você está com a minha cruz você tem que fazer isso eu não posso me levar eu posso me levar eu posso ir ... eu posso dizer eu vou te fazer isso eu vou te levar a minha cruz Brotherhood! Relay! Brotherhood! Relay! We don't get time to shake time! Oh yeah! Hello! Oya! Ope! 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 Enter! Ope! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não, 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 não. não. não, não. não, não. não. não, 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 não. não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 não, não. 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 Não vai ficar aqui, de mim, não vai ficar lá. Agora, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 They we are here. They come. So let me play. Go go! Where is that? Then this is a waste, sir. This is Zaramita. We would love to be here. Bleich-is-te! Zaramita, enjoy myself. Wow. This is on the way. Please come. Elegum! We will fight. Please come. This is Zaramita. We really enjoyed ourselves. You should be grateful for the emotion being here. Give me, give me. This is an adventure. O que é isso? Aqui está o rock é a minha vida. Esse é o rock. Você vê esse rock? O que? Que? Oh meu Deus! Olha, olha! Olha o cara! Olha a cabeça! Isso não foi o que ele me deu. A gente vai começar a fazer isso. A gente vai fazer isso. E você vai ver se você tem que fazer isso. Eu vou pegar a Lelê. Nós estamos aqui para o que é isso. Você não tem que fazer isso. Ei! Eu não tenho a chamar de Lelê. Oh meu Deus, eu tenho a chamar de Lelê. Oh meu Deus. Ei, eu tenho a chamar de Lelê. Eu estou com o Lelê. Eu não tenho a chamar de Lelê. Ele fica videoando agora o dia. Você não vai fazer o dia? Você vai fazer o dia? Meu Deus! Ei, ele foi muito amadense! Como isso está eu à noite? Ei! Como... Como é isso? Go de bambuco! Como é isso? Como é isso? Você vai lá... Ei! A CIDADE NO BRASIL Não, não. Não, não! Não, não... Mami! Mami, você? Ei! Você está aí? Mami! Mami! Mami... É isso aí. Mami! 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 Ajune! Mami! Você vai sem ele? Você vai com sua vida. Você vai com seu nome? Ou não? Ou não ? Ou não? Como você vai com a minha criança. Ou não? Ou não? Ou não? Ou não? Isso não vem! O que você vai com você? Você está fazendo isso? Não. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Quando você está fazendo isso, você não vai dar conta. Você vai fazer isso? Eu sei que ela estava fazendo isso. Aqui ele tem o bagulho. Tem que pagar o bagulho e de 90 anos do go. Mas para o bagulho não vou fazer o bagulho. Não é o bagulho não vou fazer esse bagulho não vou fazer esse bagulho. Como que é assim que você está aqui com o bagulho? Tu não meüğa aí? Não é assim, eu sou. Não sou, dame. Você não sou, você está pegando em bagulho. É, não tente. É, eu vou fazer isso. Alô, que não isso? Ah亲! Vou fazer isso Ah 단, você está ligado. Olha só você! Já screenou na internet! Eu não sei o que você dá Só que ele tinha um simples que não falam que ele tinha. Por um lugar eu preciso, pelo menos eu deixei de fazer todas as pessoas compreende. . Amalama 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 o joan umpê amam ipareki jino uti mansi egege biala amam kiseala nato joto zipewa ayoka kiseala ala unho isele miriri tunselene inuayeni emilie miatala ya amam 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 tunselene inuayeni ayoka nalajio ni lo uki yuji ama nalajio ni keni nalajio ni lo nalajio ni lo nalajio ni lo nalajio ni lo akiyo uriye jema ni bangba nalajio ni kolo amam amam nalajio ni lo biow nalajio ni lo abu amam 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 Ayo kako, o li peki ni um loba rako, koko kolo ba ye ni lupo Beja na basola leo do, bobo ishiwewe wansi dake Ayo kate kolo li do yeko, olu eri manbo jo Jokolo chakala, chakala chokolo, ye kule bako se moutoko Kito koko kosa, chakala chokala, koko roko de Bayo kate koko he niyo, ek palolo, ni toli bebe jala masola neodo Koko ijiwewe wansi dake, koko akbara koko ache Ayo kate kolo li do yeko, kolo li do yeko Ayo kati de kolo li do, kodeo Ayo kato, kolo li do yeko, ayo kama de Ayo kato, kolo li do yeko, ayo kato Koko koko la rako ba di to, ayo kama de Oluheri, maagbo jo Oluheri, maagbo jo Oluheri, maagbo jo Tu eles estrangecos no armário Enfile um aqui Não se desne rock Carimbra essa !!! !!! O quê? Você quer que se faça? Ou você quer que se faça? Isso quer que não faça? Não sei teşekkür!!!! Não sei mais nada!!! Não sei o que não! Não sei mes escenjores! Não sei mais nada!! É que vi ele! Você não vai fazer isso! Você não vai fazer isso! Você está no joito! Você vai pôr! Mas você não vai perder a mania! Você vai demorando sua capacidade! Você tá no meu assaço! Eu compartilhe isso! Você tá no joito! Você tá no joito! Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 não.